Sejam muito bem-vindos ao canal da CoffeeStack. Mais uma vez a gente vai falar sobre React Queer. Vocês têm pedido muito mais vídeos sobre essa biblioteca que eu acho incrível. Vocês sempre comentam lá no Instagram, o vídeo também aqui do canal é super acessado. Então, hoje a gente vai falar de paginação. A gente vai aprender a fazer paginação com React Queer. E vocês vão ver que fica super simples, que mais uma vez a Libby facilita pra caramba, gente. E se você não sabe nada ainda de React Queer e tá querendo conhecer mais a Libby, eu vou deixar linkado esse vídeo que tá aparecendo aí pra vocês, que é o tutorial aqui do canal, uma introdução ao React Queer, uma introdução já bastante robusta. A gente já aprendeu os conceitos de Queer, de mutation, até mesmo de invalidação de dados. Vou deixar esse vídeo linkado, então se você não conhece nada, vai lá e assiste esse vídeo, que com certeza esse aqui vai ficar muito mais fácil. Mas se você já conhece React Queer e tá querendo saber mais sobre paginação, você está no vídeo certo. Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. E pra isso, eu trouxe um pequeno projeto aqui na web. Mais uma vez, não vou dar muitos detalhes das implementações aqui de componente, porque não é o foco do tutorial. Mas como sempre, o link do repositório vai estar na descrição, com o tutorial completo, com todas as implementações que a gente vai fazer. E também uma branch lá, com código exatamente como ele tá aqui agora, sem nada, pra que você possa também acompanhar junto comigo e codificando enquanto você tá assistindo o vídeo. Vou apresentar rapidamente pra vocês a estrutura desse projeto. Eu tenho essa listagem de personagens, que é justamente esse componente que vocês estão vendo aqui, ó, super simples. O que esse componente faz? Eu tenho um userState, né, que vai segurar a minha lista de characters, né, ou seja, de personagens aqui. E eu tenho o meu userEffect, que ele vai fazer o fetch, ele chama essa função, que tá aqui também no meu componente. E dentro dessa função, de fato, ele vai chamar esse getCharacter, que é quem vai chamar a API. Então eu tenho esse base URL, ele vai receber a página e vai chamar os personagens de acordo com a página, né. É uma lista paginada lá na minha API. Então se eu mudar, por exemplo, aqui a minha página, vou mudar aqui 2, vou mudar 3, ele vai buscando os personagens de acordo com a minha lista. Obviamente que essa paginação, esse valor, vai estar no estado e a gente vai vincular ele à chamada do React Query pra poder fazer essa paginação. Vamos colocar também uns botões aqui pra poder clicar em Next, voltar pra página anterior e assim por diante. E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, obviamente, é instalar a Lib. Então vou abrir a documentação aqui pra vocês. Você vai vir aqui no Google, React Query, beleza? E se você já utilizou o React Query, você vai perceber que tá um pouco diferente aqui porque recentemente a Lib foi atualizada pra versão 4. Não mudou muita coisa de implementação, mudou basicamente da onde a gente vai ter que instalar o pacote. Então se você já tem instalado ou você instalou dando um Yarn, Ads e React Query, mas agora tem esse arroba, tem stack aqui. Então a gente vai adicionar a Lib no projeto dessa forma. Adicionei a Lib e eu vou adicionar uma ferramenta também que é uma espécie de debug, que é o DevTools do React Query, que vai ajudar a gente a enxergar as queries que estão sendo feitas, vocês vão ver a gente utilizando. Se você já viu o primeiro vídeo do canal aqui sobre React Query, a gente utilizou também o DevTools, uma ferramenta muito legal pra debug ajudar a gente a ver as queries que estão sendo feitas. Então eu vou adicionar ela aqui no projeto também. Beleza, adicionei essas duas Libs super simples, só isso que a gente precisa adicionar. E agora pra eu terminar essa configuração, eu tenho que vir aqui no meu componente raiz, eu vou adicionar o meu provider aqui. Se você já utilizou o React Context API, você já tá acostumado com essa formatação, né? Quando a gente tá utilizando alguma coisa que vai ter um contexto global, que é o caso do React Query, a gente tem um provider que vai encapsular os nossos componentes. E esse Query Client Provider, ele pede o nosso client, a gente tem que criar esse client aqui. Como é que a gente vai criar? Bem simples também, que é uma ferramenta aqui do React Query que vai ajudar a gente, ó, que esse Query Client, é o Copilot que até colocou aqui pra mim, sugeriu. Então eu vou aceitar a sugestão dele. Vou importar o Query Client. Importei, foi adicionado aqui e vou colocar o client aqui. Ah, peraí, botei Query Client aqui. Fine, Query Client. Beleza, super simples. React Query tá configurado no projeto. Só vou adicionar mais uma coisinha aqui, que é o meu DevTools, que a gente comentou, que é a nossa ferramenta de debug. Então eu vou colocar aqui o React Query DevTools, exatamente isso. E o VS Code já me ajudou aqui a importar. Opa, só que esse import aqui tá errado, hein? Não é daqui não. Peraí, peraí. Deixa eu botar aqui. Opa, React Query DevTools. Isso, é daqui, do arroba transtack barra React Query DevTools. E aqui a gente só passa um valor se... Tá vendo, ó? Que apareceu essa florzinha aqui, que é o símbolo do React Query, que é a nossa ferramenta de debug, o DevTools. E aqui eu só vou dizer se ele vai começar fechado ou aberto. Vou colocar aqui como falso, pra não começar com isso aqui aberto. Isso aqui vai nos ajudar a ver as queries, né? Ou seja, as chamadas que a gente tá fazendo aqui conforme a gente vai atualizando e vai passando de uma página pra outra. Configuração é somente isso. E a primeira coisa que a gente vai fazer é substituir na nossa listagem essa chamada com essa lógica de estar e o user effect pelo React Query. A gente não vai precisar mais desse state pra segurar a nossa lista. Não vamos precisar mais do user effect também. Você vê que o React Query já realmente economiza bastante código pra gente. A gente não vai precisar desse fetch aqui. Eu vou deixar só pra gente ter como referência. Tá quebrado aqui, mas a gente já vai corrigir. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar um hook. É o hook que a gente utiliza pra fazer as queries no React Query. E aqui eu vou dar um nome pra ela, né? Que eu vou dar um ID, que é o meu identificador único da query. Se você assistiu o primeiro vídeo também, você já entende mais ou menos o que que é isso. Mas basicamente, cada query aqui dentro do React Query tem um identificador único. Porque a gente vai poder trabalhar com essa query, poder mexer no cache dela, poder fazer o refresh dela. E você já vai entender um pouquinho mais à frente o poder desse ID e por que a gente precisa passar ele aqui. Eu vou chamar aqui de characters só. E vou passar a minha chamada API, que nesse caso aqui é o API.getcharacteries. Então eu vou abrir uma função, uma arrow function e vou passar o meu API aqui. Posso excluir essa chamada. Esse meu useQuery, ele me retorna diversas informações. Ele me retorna, por exemplo, o meu dado. Ele me retorna se está tendo algum erro. Ele me retorna se está carregando e diversas outras informações. Mas pra gente, o mais importante aqui é o nosso data. E dentro desse nosso data, se vocês darem uma olhada nesse get characters aqui, essa função, vocês vão ver que ele retorna pra gente uma página, porque a minha page é paginada. E dentro dessa página, que eu tenho as informações dos meus caracteres. Então a minha página, eu tenho as informações da página e esses results aqui que são a minha lista de caracteres aqui de fato, ou seja, a minha lista de personagens. Então, onde eu estava fazendo o meu map, o meu characters list, eu não vou botar diretamente o meu data, porque o meu data, ele não é uma lista. Ele tem as informações, estão vendo aqui o info, e ele tem o meu result. E o meu result sim, é uma listagem, está vendo? Que aqui tem um array de caracteres aqui. Então eu vou botar o meu result, vou salvar e voltou a funcionar. E se a gente abrir aqui o debug do ReactQuery, deixa eu subir isso aqui um pouquinho, vocês vão ver que ele já colocou a minha listagem aqui, né? Ele já colocou a query que ele fez com as informações aqui, ó, que a gente puxou. Tem o meu info, como vocês viram, e o meu result, que de fato é a minha listagem de personagens. Vou dar um refresh aqui na tela para vocês verem. Mais uma vez, eu refresh aqui, ó, está vendo? Buscando a nossa lista com a nossa primeira página diretamente pelo ReactQuery. E a primeira coisa que eu vou fazer para a nossa paginação é criar os componentes aqui para a gente poder navegar, que são os componentes de botão, de próxima página e de página anterior. Então, eu tenho o meu styles aqui. Essa parte eu vou passar rápido porque não é o foco tutorial. Vou criar alguns componentes rapidinho aqui para a gente poder fazer essa paginação. Criei os meus componentes aqui no meu styles e vou colocar eles na minha listagem de caracteres para eu poder passar, utilizar essa minha estrutura aqui de paginação. Então, eu criei um pagination box, que é onde ele vai ter um botão. Vou criar aqui um botão. Deixa eu criar um botão. Esse botão, eu vou importar ele do meu React Bootstrap. Eu estou utilizando o Bootstrap aqui. Então, vai ter um botão que vai ser o meu botar a página anterior. Deixa eu ver como é que está ficando. Apareceu aqui a página anterior. Depois da página anterior, eu tenho... Eu criei um componente de texto aqui também, que eu chamei de print page text só para a gente saber a página atual. Por enquanto, está fixo, mas a gente já vai colocar isso no estado. Então, vai ser página atual. Vai ser mais ou menos assim. E eu vou ter também mais um botão para ir para a próxima página. Então, é assim que a gente vai fazer a nossa navegação. Agora, eu só vou colocar a minha página aqui no estado. Eu vou colocar... Ao invés de eu colocar direto, vou colocar a página aqui. Salvei a minha página. Eu salvei aqui. E ainda não estou setando nada aqui no estado, mas eu vou colocar já indicando qual é a página atual que eu estou nessa página aqui do estado. E é assim que a gente vai fazer a nossa navegação. E a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no meu próximo página. E quando ele clicar, ele der, ou seja, o meu onClick, eu tenho que alterar o meu estado, o meu valor do meu page. E para isso, obviamente, eu vou utilizar a minha função o setPage. E ao invés de eu passar, por exemplo, aqui, isso é muito comum o pessoal fazer, colocar o valor do estado e colocar o mais um aqui, o que eu vou fazer? Ao invés de passar um valor, para quem não sabe, essas funções de set do useState, ele aceita uma função também. E essa função, o que ela recebe como parâmetro? Ela recebe o valor antigo. Então, sempre que você for setar um estado que ele é baseado no valor anterior, ao invés de você passar o valor direto, você passa essa função. Então, no meu caso, a primeira vez que eu for setar, o meu old vai ser um. Então, eu vou botar aqui old mais um. E assim, sucessivamente. Então, quando eu for setar de novo, o meu old for dois, aqui eu vou setar o dois mais um, três. E assim, eu vou sempre utilizar o valor anterior, garantindo que está totalmente sincronizado. Vou salvar aqui. E quando eu colocar, deixa eu atualizar, deixa eu colocar a próxima página. Está vendo que o valor da minha página, ele está mudando. O valor da minha página está mudando. Mas eu não estou fazendo, não estou puxando nenhuma query aqui. E minha listagem não está atualizando. Não está atualizando. Então, o que está acontecendo aqui? Apesar da gente estar utilizando esse page na minha chamada, ele ainda não está enxergando, digamos assim, essa mudança. Então, eu tenho que colocar essa página como uma espécie de dependência da minha query. Porque toda vez que o meu page está mudando, mas o meu ID da minha query, ele não está mudando. Então, o que a gente vai fazer? Como esse ID recebe um array, além da gente colocar o nome da query, eu vou colocar o meu page aqui também. Porque agora o React Query vai enxergar que esse meu page é uma espécie de dependência e toda vez que esse valor mudar, ele vai refazer a minha query. Então, eu vou salvar aqui. Deixa eu atualizar a minha página. Atualizei a minha página. Vou clicar em próximo agora. Cliquei em próximo, está vendo? Meus dados aqui já mudaram e ele já fez. Deixa eu aumentar um pouco. Ele já fez a minha segunda query com o número 2. E se eu for passando aqui, ele vai fazendo. Fez a terceira query aqui com o número 3. Então, sempre que vocês trabalharem com paginação ou sempre que a sua query ela depender de alguma coisa que muda no estado, vocês têm que adicionar ela nesse array aqui de id, beleza? E agora, nós vamos fazer algo bem semelhante na nossa página anterior. Então, eu vou ter um onClick aqui. Vou ter o meu onClick. Vou passar a minha função para acertar o meu estado. Vai receber o old. E aqui eu vou fazer o... Opa! E aqui eu vou fazer o old-1. A gente já vai melhorar essa implementação, mas está, digamos assim, quase funcional. Vou atualizar aqui. A próxima página está indo. A página anterior está voltando. Só que, o que acontece aqui? Se eu clicar... Eu estou na página 1 se eu clicar em página anterior. Eu venho aqui para a página 0. Se eu clicar aqui, página-1. Eu não tenho página-1 na minha paginação. Aqui a minha API, por uma... Digamos assim, a segurança, ela está sempre me retornando a primeira página quando eu boto um valor anterior. Mas nem todas as APIs vão comportar isso. E também, para o usuário, não faz nenhum sentido eu ter página-1, menos 2. Então, o que a gente vai fazer? Uma técnica que a gente costuma utilizar bastante com paginação é quando a gente faz essa página anterior, ao invés de a gente simplesmente setar esse valor, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma função do match aqui, que são funções matemáticas, que é esse ponto max. Esse ponto max, ele vai pegar o maior valor entre dois números. Então, eu vou colocar o meu estado anterior, menos 1, e vou colocar o 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando o meu old for igual a 1, ou seja, a minha página atual está como 1, o menos 1 vai ser 0. Ele nunca vai setar 0, porque eu vou ter o 1 como maior. Então, quando o meu old aqui for, por exemplo, 3, 3 menos 1, 2. Então, ele vai setar o 2. Então, sempre que eu estiver fazendo uma paginação, eu tenho que fazer esse tipo de tratamento na minha página anterior. Vou salvar aqui, vou colocar aqui, tá vendo? Página anterior. O que está acontecendo aqui? Ele vai estar sempre setando no meu estado o valor 1. Por quê? Porque esse meu max aqui, ele não vai permitir, porque o meu old atual, ele está 1. Então, se eu der o 1, menos 1, 0, ele não vai conseguir setar. Vou avançar aqui para as próximas páginas e eu voltar aqui, voltando, vocês estão vendo aqui, olha aqui embaixo a query sendo feita. Fez ele, query 2. Vou voltar aqui, query 1. E se eu der uma página anterior, não vai acontecer nada, porque eu tenho essa segurança, digamos assim, na minha paginação. Mas eu posso melhorar um pouquinho isso aqui, fazendo o quê? Desabilitando o meu botão. Então, eu vou botar um disable. Quando a minha página for igual a 1, então eu vou botar page igual a 1, ele não vai conseguir setar. Então, uma segurança, eu tenho uma segurança tanto na UI aqui, quanto na lógica interna do meu código, para que a gente não quebre essa lógica de página anterior. Pausa bem rápido aqui, só para te pedir um favor. Se você está gostando desse vídeo, se você está achando legal, está te ajudando, não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de deixar a sua curtida e compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda demais a gente, beleza? Então, se inscreve, curte e deixa seu comentário aí também. Valeu, vamos voltar para o vídeo. E talvez vocês já estejam se perguntando se eu tenho um tratamento para a minha página anterior, provavelmente eu tenho que ter um tratamento para a minha próxima página. A minha paginação, ela aqui no caso não é infinita, apesar de eu ter bastante página, mas se eu olhar as minhas queries aqui, além dos meus resultados, que são esses personagens, eu tenho também as informações aqui, por exemplo, o count, que são a quantidade, e a quantidade de páginas que eu tenho, se eu tenho, por exemplo, qual é a next page e qual é a previous page, ou seja, a página anterior. Isso aqui vai mudar um pouco de API para API, cada API vai fazer uma lógica diferente para a paginação, mas basicamente toda API que tem uma paginação, ela vai te dar uma contagem de página, ou pelo menos se existe a próxima página, às vezes ela não vai nem te dar o link da próxima página como está sendo aqui, mas ela vai te dar, por exemplo, o número da próxima página, ou simplesmente um booleano e se não tiver, vai ser nulo. Então é basicamente o que a gente vai fazer aqui. Como essa página aqui, como essa API, dessa listagem de personagens tem 42 páginas, a gente não vai navegar até lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o estado aqui para começar como 40, vou colocar como 40 para a gente já estar aqui na página 40. Deixa eu abrir aqui a página 40, está vendo aqui, tem o info next page, vou colocar aqui 41, 42 que é a minha última página. Cheguei aqui no 42, está vendo que o meu next está nu, porque é a última página da minha API. No 40 eu ainda tenho, no 41 ainda tem a informação, mas no meu 42, na minha página de número 42, eu não tenho esse next aqui. Então eu vou utilizar justamente esse next para poder desabilitar o meu botão. Para quê? Para ele não ficar clicando aqui e tentar buscar uma página que não existe, como foi o caso aqui, página 43 não existe. Então eu vou adicionar o disable aqui no meu botão de próximo também. E quando é que esse meu disable vai estar desabilitado? Quando o meu data, me lembra aqui que as informações, essas informações que a gente, deixa eu abrir mais um pouco aqui, essas informações que a gente está puxando aqui de info, de result, ela vem no meu data, então o meu data info.next. Quando isso aqui for nulo, ou seja, vou negar isso aqui, a minha página ela vai estar desabilitada. Então, está vendo? Cheguei aqui, deixa eu voltar. 42 está desabilitada, na 41 está desabilitada. Então o tratamento no meu disable para a próxima página. E mais uma vez, eu posso fazer um tratamento no meu estado também. Além de eu fazer o tratamento visual, eu posso fazer um tratamento parecido no meu estado. Para caso eu esqueça, por exemplo, se eu esquecesse essa lógica de disable ou se por algum motivo, sei lá, o usuário conseguir desabilitar, o que a gente vai fazer? Ao invés de eu simplesmente setar, eu vou fazer uma verificação. Eu vou pegar esse meu espaço aqui, vou pegar esse meu data .info .next .next Opa! .next Se esse valor existir, eu posso fazer o meu old mais um, que é para a minha próxima página. Se não existir, eu deixo para setar o valor old. Então o que vai acontecer quando o valor da minha página for 42? Quando o valor da minha página for 42, aqui no meu info, deixa eu ver aqui no meu info, o valor da minha página for 42, esse meu next aqui vai ser nul. Se esse meu next aqui for nul, ele não vai cair nesse primeiro valor, vai cair no meu old, então nunca vou conseguir setar mais do 42. Vou salvar, meu botão aqui está desabilitado, vou atualizar aqui, atualizei, está na 40, estou na 42, mas eu não vou conseguir alterar e fazer mais queries, porque justamente eu coloquei esse tratamento no set state, mas a gente vai colocar no nosso disable para poder ficar bonitinho aqui, beleza? E a nossa paginação, ela já está funcional, está rodando aqui bonitinho, mas a gente tem como melhorar um pouquinho mais, tanto com questão de experiência do usuário, quanto questão de performance. Deixa eu só voltar para a minha primeira página, apagar também essas importações aqui que eu já não estou usando mais. E o que a gente vai fazer? Quando eu passo de uma página para outra, é porque a API está me retornando muito rápido, mas o que acontece? Quando eu clico em próxima página, a query que estava ali, ela meio que vai sumir e eu não vou ter esses dados, eu só vou ter novamente os dados quando eu vier à próxima página. Então conforme eu for clicando aqui, ele vai meio que desmontar e montar essa tela. Vou fazer o seguinte aqui, eu vou simular como se fosse um delay da API nessa função, porque aqui a minha API está retornando muito rápido. Só para vocês verem aqui. E, cara, eu não sei como é que eu vou simular esse delay, então vamos ver se o Coparet me dá uma ajuda aqui. Vamos lá. Delay How to Simulation Slow Network. Vamos ver se ele me dá alguma coisa aqui. Beleza, ele me deu essa promise, vou botar 2 segundos, vou dar um reload aqui, e realmente aqui, consegui, fiz o delay aqui, tá vendo? Se eu clicar em próxima página, olha o que está acontecendo aqui, tá vendo? Está o delay, porque isso aqui é como se fosse que eu estou simulando aqui, a minha API, a latência da minha API, ela está bem grande, então está demorando 2 segundos para retornar. Então o que está acontecendo? Eu estou clicando em próxima página e aqui meus dados estão sumindo, e se você, por exemplo, tiver algum estado de load ali, o que vai acontecer? É meio que vai ficar aparecendo só o load para o usuário, então é uma experiência ruim. Então o que a gente faz para melhorar essa experiência do usuário? As minhas queries, elas aceitam diversas opções para a gente poder customizar e colocar elas como a gente quer. Então eu vou passar aqui como um terceiro parâmetro, um objeto onde eu tenho essas opções. Eu tenho diversas opções aqui que eu já falei nos vídeos anteriores, mas a que a gente vai utilizar aqui é essa Keep Previous Data, e eu vou colocar ela como True. O que essa opção aqui vai me dizer? Ela vai manter os dados da chamada anterior enquanto eu não tiver os dados da próxima chamada. Então eu vou salvar aqui, talvez, vou atualizar, não tenho dado anterior, vai ficar em branco, porque eu estou com o meu delay de 2 segundos. Quando eu clicar em próxima página, ele está fazendo o segundo fecho, está vendo aqui? e ele está mantendo os meus dados. Vou fazer o seguinte, eu vou aumentar esse delay. Deixa eu aumentar o meu delay aqui. Vou botar para 4 segundos o meu delay. Deixa eu aumentar um pouquinho. Faz o seguinte, posso chegar esse aqui um pouco mais para o lado. Isso aqui, beleza. E olha só, aqui é interessante também, esse DevTools é muito legal. Por quê? Porque ele me mostra exatamente o status da minha query. Vou dar um refresh aqui. Está vendo que está em FAT, porque eu estou ali dentro do meu delay de 4 segundos. Veio aqui, veio o Stale, que ou seja, ele está meio que desatualizado, ele já foi direto para esse estado. E quando eu clicar em próximo, o que vai acontecer? Ele está em FAT, mas ele não sumiu da minha página, porque eu passei a minha opção Keep Previous Data. Ele só vai mudar esses dados quando chegar essas informações da minha segunda página. Então, em questão de experiência do usuário, isso é bem bacana também. Por isso, a gente sempre coloca esse Keep Previous Data nas opções quando a gente está fazendo paginação. E a nossa paginação, ela está quase perfeita. Eu só vou adicionar mais uma única coisa para deixar realmente muito bom. A gente acabou de melhorar a experiência do usuário. Agora, a gente vai otimizar um pouco as nossas chamadas com a ajuda do React Query. Deixa eu remover... Faz o seguinte, vou remover o meu timeout aqui, que eu não preciso mais dele. Muito obrigado, Copilot, pela sugestão. Ajudou bastante no tutorial. E vou fazer o seguinte, eu vou abrir o inspect do meu navegador para a gente ver, de fato, as chamadas aqui na rede, que estão sendo feitas. Então, está aqui. Deixa eu atualizar. Aqui, página 1. Aqui, página 2. Ele chamou a página 1 aqui de novo. Por quê? Porque isso é um comportamento também do React Query. Quando eu voltei, está vendo? Eu dei o foco aqui na página, cliquei aqui, ele chamou novamente. O usuário deu o foco. A minha query, ela está desatualizada. E ele vai fazer novamente. Quando eu atualizo, está vendo que a minha query, ela está indo para direto para esse estado, que ele chama de stale, que é o estado obsoleto. O que isso quer dizer? Por padrão no React Query, toda vez que ele faz uma query, ou seja, uma chamada, ele já vai considerar aquele dado obsoleto. Então, toda vez que alguém, algum comportamento, chamar novamente aquela query, o que ele vai fazer? Aqueles valores, eles estão em cache, ou seja, ele vai apresentar o valor do cache, mas por baixo dos panos, ele vai fazer novamente a chamada para atualizar esse cache. Tanto que se eu fizer a navegação, próxima página, próxima página, quando eu voltar, que eu não tenho esse pulo de uma página para outra, por quê? Porque esses dados aqui estão no cache. Mas por baixo dos panos, o React Query está fazendo a chamada. Eu vou limpar aqui, estou na página 3, vou para a página 2, ele chamou a página 3 porque eu foquei, chamou a página 2, chamou a página 1, página 2, página 3, página 4, e está chamando, beleza? Só que esse comportamento, ele pode ser um pouco custoso como a gente fala de paginação, porque o usuário vai estar trafegando de uma página para outra, e é muito pouco provável que nesse meio tempo que ele está trafegando aqui, algum item dessa página seja desatualizado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar para o React Query o seguinte, olha, segura um pouquinho mais esses dados, ao invés de você toda hora ficar fazendo esse fetch. Como é que a gente vai fazer isso? Vou atualizar novamente aqui, e conforme eu estou indo, fui para a página 2, página 3, ele está sempre chamando. E o meu estado aqui está indo direto para o Stale. Vou vir aqui, e nas opções, eu vou passar mais uma opção, eu vou chamar de Stale Time. Esse Stale Time, ele vai me dizer o seguinte, por quanto tempo você quer considerar que esses dados são válidos? Então, como eu botei 5 mil milissegundos, ele vai considerar esses dados válidos por 5 segundos. Voltando aqui, vou atualizar, atualizei, está vendo que ele está aqui, fresh, ou seja, está atualizado o meu dado, e vai passar, deixa eu passar os 5 segundos, e foi para o meu Stale. Fui para a página 2, fresh, os meus dados são atualizados, e agora Stale. O que vai acontecer se eu voltar para a página 1? A minha página 1, se eu voltar aqui, está vendo? O meu dado está como Stale, está desatualizado. Se eu voltar para a página 1, ele fez essa chamada novamente, e agora os meus dados estão atualizados. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou para a página 2, e eu vou pular muito rápido para a página 3 para eu poder voltar, enquanto a minha página 2 ainda está atualizada. Então, eu vou limpar aqui, limpei aqui, estou na minha página 1. Fui para a página 2, está atualizada. Fui para a página 3, chamou. Voltei para a página 2, ele não chamou de novo a página 2, está vendo? Porque quando eu voltei para a página 2, ela estava atualizada. Então, isso é uma técnica que a gente utiliza na paginação, podia até aumentar esse delay também, sei lá, colocar 10 segundos, aí vai ficar de acordo com a sua API para eu evitar essas chamadas o tempo todo. Então, por exemplo, vou aumentar aqui, vou fazer o seguinte, vou colocar 50 segundos, vou estar aqui 50 segundos, ou seja, meu dado vai ficar aqui 50 segundos como atualizado. Então, página 2, página 3, página 4. E conforme eu for voltando, está vendo que ele não está chamando novamente essas páginas, por quê? Porque essas páginas, elas estão todas consideradas fresh, ou seja, atualizada. Isso é uma técnica que a gente utiliza para evitar que o teu usuário ele fique fazendo muita chamada. Isso é bom tanto em questão de experiência do usuário, se a gente pensar hoje, por exemplo, que muita gente vai acessar pelo mobile, onde os dados ali geralmente são limitados, e também isso ajuda demais na tua API, para não ficar sobrecarregando a tua API. Então, conforme eu estou navegando aqui, os meus dados são atualizados, deixei 50 segundos aqui, ele não vai fazer essa chamada, porque o React Query está considerando esses dados como atualizados, então ele não vai chamar de novo, só se eu chamar uma nova página. Deixa eu só dar o time aqui dos 50 segundos, vamos ver, o primeiro vai ser esse 1 aqui, para vocês verem ele chamando de novo, está vendo? Estou na página 4, página 3, página 2, página 1, e aqui, ele chamou a página 1 de novo, porque ele já deu o meu time ali, já passou o meu time, e agora ele vai, como eu fiz a chamada, ele jogou em atualizado de novo aí. Então, essa é outra técnica que a gente utiliza aqui na paginação, para a gente melhorar a nossa performance, e ajudar também a não sobrecarregar a nossa API. Com isso aqui, você já tem uma paginação muito boa, com pouca linha de código, onde já tem uma experiência de usuário muito bacana, onde você não vai sobrecarregar a sua API, e tudo isso com a ajuda do React Query. Por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e valeu, até a próxima!